Olá, bom dia pra você. Bancários e trabalhadores dos Correios são incluídos em grupo prioritário da vacinação contra a Covid-19. A partir de hoje, micro e pequenas empresas já podem contratar novos financiamentos pelo Pronamp. E vamos mostrar também. Forças Armadas vão atuar em 26 municípios da Amazônia para combater crimes ambientais. Hoje, quarta-feira, 7 de julho de 2021, o Brasil em Dia já está começando. Oito horas da manhã, nós estamos ao vivo pela TV Brasil e também redes sociais. Bancários e trabalhadores dos Correios vão entrar no grupo prioritário da vacinação contra a Covid-19. O anúncio foi feito pelo Ministro da Saúde. São mais de 600 mil bancários e trabalhadores dos Correios que vão entrar no grupo prioritário da vacinação contra a Covid-19 em todo o país. A partir de sexta-feira, essa nota técnica vai ser publicada pelo Ministério da Saúde com todas as orientações. E os servidores dos bancos e dos Correios receberão a imunização nas salas de imunização do Brasil. A inclusão atende um pedido das duas categorias que não pararam durante a pandemia. Ser contemplado com a vacina de forma prioritária nos traz uma grande segurança para que a gente possa continuar trabalhando com a garantia de que nós podemos voltar para casa saudáveis. Todos os trabalhadores, independente do regime de trabalho, se presencial ou remoto, terão prioridade na vacinação. Os empregados da Caixa, que estão na linha de frente, são 40 mil na linha de frente, eles têm esse momento, era uma demanda antiga e que nesse momento ela conseguiu ser validada. Em nenhum momento as nossas agências ficaram bloqueadas, deixando de atender a comunidade, a sociedade e isso manifesta, portanto, um grande comprometimento também, uma aderência muito grande da empresa com aquilo que ela representa para a sociedade. Com o avanço da vacinação em todo o país, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que estuda ainda a inclusão em grupos prioritários de lotéricos, profissionais da imprensa e crianças de 12 a 17 anos com comorbidades. Segundo ele, a decisão final depende da análise da equipe técnica em conjunto com os conselhos de saúde de estados e municípios. Marcelo Queiroga também informou que a Casa Civil, a Advocacia Geral da União e os Ministérios da Saúde e da Educação estudam a edição de uma portaria em conjunto para regulamentar o retorno às aulas presenciais em todo o país. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, autorizou testes clínicos no Brasil para uma nova vacina contra a Covid-19, do laboratório Sanofi Pasteur, que tem sédios na França e Estados Unidos. Os testes serão feitos em 150 voluntários brasileiros, na Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro. Serão aplicadas três dosagens diferentes para definir qual a dose ideal da vacina, que será testada inicialmente em grupos pequenos de adultos saudáveis e depois ampliada para maior número de pessoas. Momento Saúde Vamos ver agora aqui no telão como está a vacinação contra a Covid-19 pelo país? Vamos lá, até agora foram distribuídas aí 143 milhões, 996 mil, 958 doses de vacinas contra a Covid. Dessas doses, 107 milhões, 628 mil, 177 foram aplicadas. As pessoas que tomaram a primeira dose da vacina ultrapassam 79 milhões, 467 mil e as pessoas que tomaram as duas doses da vacina, incluindo aí a vacina de dose única, ultrapassam 28 milhões. E olha, quem tomou a vacina contra a Covid-19 deve esperar 14 dias para se vacinar contra a gripe. E o Ministério da Saúde ampliou a campanha contra a influenza para toda a população acima dos seis meses de idade. Agora, postos de saúde em todo o Brasil podem vacinar todos os públicos contra o vírus H1N1. A 23ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, promovida pelo Ministério da Saúde, contempla toda a população a partir de seis meses de idade. O Ministério da Saúde estima que 79 milhões e 700 mil brasileiros serão imunizados, já que foram produzidas 80 milhões de doses pelo Instituto Butantan. Em Brasília, muitos buscaram as doses disponíveis. Vimos na TV, aí a gente viu que estava abrindo para todo mundo, os pequenos já tinham tomado, só faltavam os maiores, né? Então já aproveitei e trouxe todo mundo. Segundo o Ministério da Saúde, aqueles que já se vacinaram contra a Covid-19 devem esperar pelo menos 14 dias para se imunizarem contra a gripe. Eu sou muito alérgica, assim, aí o pessoal fala que sempre reforça, né? Para você não ficar muito gripado, muito doente, aí eu acredito. Vamos falar de empregos e empresas. Para fortalecer os pequenos negócios no país, o governo reabriu as linhas de crédito do Pronamp, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Vamos então ao Palácio do Planalto conversar com Márcia Fernandes? Oi, Márcia, bom dia para você. Oi, Renata, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha só, esses novos financiamentos do Pronamp, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, eles podem ser concedidos a partir desta quarta-feira de hoje. 5 milhões e 300 mil empresas têm direito ao crédito, sendo que mais de 4 milhões são empresas que integram o Simples Nacional. Elas podem pegar empréstimos de até 30% do valor da receita bruta da empresa registrada no ano de 2019, antes da pandemia. Ao todo, o governo federal calcula que os empréstimos por meio do Pronamp possam chegar a 25 bilhões de reais neste ano. As micro e pequenas empresas poderão tomar empréstimos com taxas de juros máxima de 6% ao ano, mais a taxa Selic, que é a taxa básica de juros. Além disso, o prazo para a empresa começar a pagar também aumentou. Subiu de 8 meses para 11 meses. E o prazo máximo de financiamento também cresceu. Subiu de 36 parcelas para 48 parcelas, ou seja, durante 48 meses. Renata? Tá certo, Márcio. Obrigada pelas suas informações. A nova projeção para o crescimento da economia neste ano é de 5,18%. A informação é do boletim Focus do Banco Central, que levanta dados com especialistas do mercado financeiro. Quem comenta é Ricardo Caldas. Por esse boletim, a gente pode sentir mais ou menos as expectativas do mercado. E o mercado, podemos falar com tranquilidade, está muito otimista em relação ao crescimento do PIB. Aumentaram as suas expectativas, então, de um crescimento de 5,05% para 5,18% até o final do ano. Junto com o crescimento do PIB, no entanto, cresceu também a expectativa em relação à inflação, ou seja, ao IPCA, que é o índice oficial e mais usado pelo governo. A expectativa em relação ao IPCA é que ele seja, alcance até o final do ano, um valor acima de 6%. Estava em 5,97% na semana passada, agora já ultrapassa 6,07%. Para conter esse índice, o mercado acredita que o governo vai recorrer ao aumento da taxa Selic, que, segundo o mercado, deve chegar a 6,5% até o final do ano, mas é a mesma expectativa em relação à semana passada. Essa é a informação que nós tínhamos para você hoje, continue conosco e tenha um ótimo dia. O calendário das três novas parcelas do auxílio emergencial será divulgado nas próximas semanas. Os pagamentos serão em agosto, setembro e outubro, até a criação do novo programa social do governo, previsto para novembro. O pagamento da terceira parcela do auxílio emergencial foi encerrado em 30 de junho e, até 19 de julho, os trabalhadores poderão sacar o benefício em dinheiro. No total, as três parcelas pagas neste ano somaram mais de R$ 26 bilhões e beneficiaram quase 40 milhões de famílias. Dinheiro que ajudou a Luciana, que é autônoma e viu as vendas caírem muito na pandemia. Ajuda a gente a, pelo menos, a comprar alguma coisa para dentro de casa, pagar uma conta de luz ou qualquer outra necessidade que se faça presente no momento dessa situação que estamos vivendo. A quarta etapa de pagamento do auxílio emergencial vai de 23 de julho a 22 de agosto, mas não vai parar por aí. Com a prorrogação do benefício anunciada pelo governo federal, serão mais três etapas, agosto, setembro e outubro, no total de sete parcelas neste ano. O governo já liberou R$ 20 bilhões e R$ 272 milhões em crédito extraordinário para o Ministério da Cidadania fazer os pagamentos. O calendário das três parcelas extras será definido nas próximas semanas. O valor das próximas parcelas será o mesmo, R$ 250,00 de forma geral. Mulheres e chefes de família que criam os filhos sozinhas recebem R$ 375,00. Pessoas que moram sozinhas recebem R$ 150,00. Em novembro, o governo federal deve anunciar um novo programa social de assistência de renda para substituir o auxílio emergencial. Em novembro, entraremos com o novo programa social do governo, fortalecido e ampliado, para que os brasileiros possam também avançar cada vez mais, não só com o suporte do Estado brasileiro para esse momento de vulnerabilidade, mas também com todos os auxílios para que ele possa vencer e avançar na sua situação, na sua qualidade de vida. 3 mil homens das Forças Armadas vão atuar no combate a crimes ambientais na Amazônia Legal até o dia 31 de agosto. As Forças Armadas ficam até o final de agosto na Amazônia Legal para ajudar no combate a crimes ambientais, como desmatamento e queimadas ilegais. Os profissionais vão atuar em terras indígenas, unidades de conservação e demais áreas sob propriedade ou posse da União em municípios de Mato Grosso, Amazonas, Pará e Rondônia. O vice-presidente Hamilton Mourão e presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal detalham os objetivos dessa missão, batizada Operação Samaúma. A gente tem que chegar ao final do mês de julho com uma redução de uns mil quilômetros quadrados de desmatamento. Esse é o nosso objetivo, bem claro, é um objetivo factivo. E a partir daí inicia a temporada do fogo e que nós também temos que impedir. O ministro do Meio Ambiente já contratou mais mil brigadistas, então ele está com um efetivo de 3.200 brigadistas para combater eventuais queimadas que surjam. De acordo com o vice-presidente Hamilton Mourão, cerca de 3 mil militares estarão diariamente em campo junto às forças de segurança locais e órgãos ambientais na preservação e repreensão aos crimes. O emprego das Forças Armadas para garantia da lei e da ordem foi autorizado em 28 de junho pelo presidente Jair Bolsonaro. As Olimpíadas de Tóquio começam no dia 23 deste mês. O Brasil tem a maior delegação da história. Com 310 vagas garantidas, 265 atletas contam com o Bolsa Pódio, a principal categoria do programa Bolsa Atleta. O Brasil se prepara para duelar contra grandes potências do esporte nas Olimpíadas de Tóquio. Só neste ano foi feito investimento de 145 milhões de reais pelo governo federal no programa Bolsa Atleta. O programa contempla seis categorias. A categoria atleta base, a categoria estudantil, nacional, internacional, olímpico e paralímpico e a categoria pódio. Em Tóquio, a delegação brasileira terá até 310 atletas competindo em 33 modalidades. Desses atletas, 265 recebem o Bolsa Pódio destinado a esportistas de alto rendimento. Esta semana, em publicação no Diário Oficial, o programa foi ampliado. Com isso, o benefício agora alcançará mais 62 atletas de ponta do Brasil. Caio Bonfim, quarto colocado na Marcha Atlética nos Jogos do Rio em 2016, está entre os atletas bolsistas que conquistaram o índice olímpico para Tóquio. É muito prazer ter o apoio da Bolsa Atleta, me dar uma estrutura para eu conseguir chegar mais longe, mais alto. O programa Bolsa Atleta existe desde 2004. Mais de 7.100 bolsistas tiveram seus planos esportivos aprovados e utilizam os recursos para se prepararem em todas as competições. Seja em suplementação alimentar, em sua equipe multidisciplinar. Então, é de grande valia para cada modalidade, para cada atleta, a melhora da sua performance que chega ao final, aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. É isso, a gente fica por aqui. Você pode rever as reportagens de hoje nas nossas redes sociais. Ótimo dia para você. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.